Olá meus amigos, tudo bem? Acabamos de fazer a live e depois da live eu prometi para vocês que eu ia fazer um vídeo com aulas práticas, com coisas práticas da criação de redes sociais. Então aqui vai o vídeo, tá certo? Agora vamos lá no vídeo e eu vou ensinar passo a passo dos principais programas de rede social e também da produção de conteúdo. Então primeiro rede social e depois conteúdo. Vamos lá? Então para não perder muito tempo, vamos ao que interessa, tá certo? Então lá vai para vocês. Veja aí no meu celular, eu já abri aqui no meu celular e aí você tem aqui embaixo redes sociais, redes sociais, olha, onde eu vou apertar aqui, redes sociais, correto? Redes sociais. Então aqui, isso é o YouTube, eu não vou abrir o YouTube, vou abrir o WhatsApp. E aí no meu WhatsApp tem vários grupos. Então você sabe que na rede social você tem grupos, grupos e você tem lista de transmissão. Qual é a diferença de um para o outro? Então o grupo, na campanha eleitoral, você vai usar o grupo para quê? Para colocar coordenação de campanha, você pode dividir por estrutura de campanha. Então você pode fazer o grupo da coordenação de campanha, o grupo de apoiadores por bairro, ou você pode fazer um geral de todos os apoiadores seus, tá certo? Então você pode fazer um geral para toda a campanha, pode fazer um grupo só para os coordenadores, pode fazer um grupo só para as lideranças de bairro que você tem, né? Então você divide por assunto. Por quê? Porque quando você quiser mandar uma mensagem para todo mundo, manda num grupo, fazer um debate, uma discussão, você manda para todo mundo. Quando você quiser falar só com a sua coordenação de campanha, fazer um debate mais restrito, você tem um grupo de coordenação de campanha. Quando você quiser fazer lá com a liderança de bairro, você tem a liderança de bairro. Então, grupo, você sabe, você vai aqui em cima, aqui, cria grupo, novo grupo, aí você vai, escolhe os membros do grupo na sua lista e vai clicando aqui do lado e vai fazendo, selecionando quem são as pessoas com o reparto daquele grupo e depois que você faz a seleção, você vai lá e dá um nome para o grupo. Pode ser coordenação de campanha, pode ser lideranças 1, lideranças 2, sei lá. Você vai lá e dá um nome para o grupo seu, tá certo? Então esse é o grupo. O grupo tem uma regra do grupo que é o seguinte, você não pode botar dentro do mesmo grupo pessoas que não colaboram, não ajudam o grupo no debate, nas discussões, pessoas que entram no grupo para fazer outras coisas que não é aquilo que o grupo se propõe a fazer. Então o grupo tem uma proposição e as pessoas têm que estar dentro daquela proposição para poder entrar no grupo e fazer parte do grupo. Se você botar gente que não faz parte do grupo ou que não está dentro do propósito do grupo, vai atrapalhar seu grupo e também encher o saco das outras pessoas que estão no grupo, correto? Então você tem que ter muito cuidado. Vamos para aqui, aqui é o PV Diversidade. PV Diversidade. Então dentro do PV Diversidade, vai estar lá dentro do grupo de PV Diversidade, vão estar as pessoas que trabalham esse tema, o tema PV Diversidade. Então você tem, eles são todos do PV Pará e do PV Belém, mas eles estão dentro do grupo que trabalha o tema específico PV Diversidade, correto? Então aí você tem, por exemplo, eu tenho aqui a Patocada, o que é uma escola de samba lá de Bragança. Então quem está aqui nesse grupo são as pessoas que gostam de carnaval, gostam de samba, que também são bragantinos. Então a gente tem um grupo para cada tipo de assunto. Quarto poder é um grupo só de jornalistas, de imprensa e assim por diante, tá? Então isso é o grupo. Depois você tem a lista de transmissão, aqui em cima, ali eu cliquei em lista de transmissão. Para fazer uma lista de transmissão, o que é que acontece? Você cria a lista de transmissão, ela tem um outro objetivo. Você agrupa as pessoas para receber essas mensagens, mas ela recebe individualmente, ela não recebe como se fosse, como se estivesse no grupo. Então ninguém sabe quem está na lista, só você. E cada pessoa que está na lista recebe uma mensagem como se fosse uma mensagem só para ela. E aí ela não tem que ficar recebendo mensagem de todo mundo, e nem todo mundo sabe do conteúdo das mensagens que ela recebeu. Então uma diferença, quando você estiver fazendo mensagem para o grupo, você então fala na primeira pessoa. Quando você estiver falando para a lista de transmissão, você fala na primeira pessoa, tá certo? Então para criar uma lista aqui embaixo, nova lista de transmissão, você escolhe as pessoas da lista. Então eu vou criar uma lista só para você ver com essas primeiras quatro pessoas aqui. Aí ela aparece aqui em cima, criar. Criar. Aí está criada a lista de transmissão. Se eu mandar uma mensagem aqui, cada pessoa vai receber individualmente. Também quando você aperta aqui em cima, abre para você dar um nome para essa lista de transmissão. Teste. Então aqui é o teste, uma lista só para a gente saber. Então eu tenho a lista teste aqui. Então você pode fazer na sua campanha eleitoral, também por assunto. Você, por exemplo, pode fazer uma geral para todo mundo. Quando você quiser mandar para todos os seus eleitores, você manda uma lista geral. Quando você quiser mandar para um bairro, por exemplo, acontece um problema em um bairro, você quer falar só sobre aquele bairro, então você manda para aquele bairro uma mensagem, correto? Então, um pouco usar o WhatsApp. Depois a segunda rede social que eu indico é o Instagram. Então o Instagram, você recebe, daqui um exemplo de tipo de mensagem no Instagram. Então é o visual e um texto pequeno. O visual e um texto pequeno porque o Instagram, ele é feito muito mais para imagem do que para texto. Então aqui quem manda são as boas imagens. Então olha aí. Quando eu pergunto para um pedreiro como ele consegue carregar dois sábios de cimento de uma só vez, e aí vai. Então aqui, olha, por exemplo, preciso de um freelancer para seus projetos digitais? Então aqui é muito mais texto, muito mais imagem do que texto, está certo? Então esse é o Instagram. Você tem seu Instagram, todo mundo tem seu Instagram. Quem quiser mais coisas sobre o Instagram, avisa. E o próximo é o Facebook, que todo mundo sabe. Então o Facebook, tem dois tipos de Facebook. Tem o Facebook perfil pessoal, que é isso aqui que eu estou abrindo agora, perfil pessoal, que tem um limite de 5 mil amigos. Você só pode colocar aqui 5 mil amigos. O perfil pessoal tem limites. Aí você pode fazer um texto, que pode ser um texto também muito grande. E imagem, combina texto com imagem também, correto? E tem a fanpage, que é uma página. Na página, que eu abri a página do partido aqui, olha lá. Nós temos 1.891 pessoas que curtiram essa página. Então na página, é diferente do perfil pessoal. No perfil pessoal, as pessoas vão lá, curtem, são seus amigos, você adiciona como amigo. Aqui não, é que as pessoas têm que curtir a página. Curtir a página, vão poder participar da página e receber notícias das publicações da sua página. Tá certo? Então é importante que as pessoas curtam a página. Você, por exemplo, não curtiu a página do PV, vem aqui e curte a página do PV. Ela está aparecendo para mim desse jeito, porque eu sou o administrador da página. Mas daí vai aparecer para você a opção para curtir, correto? E o importante, tanto na fanpage quanto no perfil pessoal, é que as pessoas interagem com a sua publicação. Quanto mais elas interagem com a publicação, mais você cresce a sua visibilidade, correto? Cresce a sua visibilidade. Então, basicamente, são as duas redes sociais importantes, as três redes sociais importantes que a gente tem falado. Por quê? Tem uma outra rede social que é o Twitter, mas o Twitter não tem sido muito utilizado pelo povão, pela classe média, pela população do estado do Pará. É muito comum nos Estados Unidos as pessoas usarem o Twitter. Aqui não, aqui não se usa, mas eu vou abrir o Twitter só para vocês agarem. Quem não tem Twitter, o Twitter está aqui. Esse é o Twitter, o Twitter também tem texto e imagem, tudo são texto e imagem, né? Bom, gente, então é isso. Na próxima, no próximo vídeo, eu vou mostrar como se produz conteúdo, tá certo? Quais são os aplicativos para a produção de conteúdo. Um abraço e no próximo vídeo eu falo sobre o conteúdo. Um abraço e no próximo vídeo eu falo sobre o conteúdo.